É isso aí galera, acabamos de chegar aqui em Nazareno Quarto encontro de motociclista Chegamos bem, graças a Deus Agora, ir lá pra praça lá Será que tá havendo o evento? É isso aí pessoal, uma cidadezinha tranquila aqui Vamos ver aí como é que vai tá o movimento de motociclistas Espero que esse ano esteja muito bom o evento aqui Daqui já tá dando pra vir Já tá tendo uma banda de rock tocando já Tem gente já partindo Tem bastante moto aqui Ah 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 É isso aí galera, vou tentar a faminha aqui E esse vídeo vai ficando por aí, por aqui galera E até a próxima, foi galera